Olá, meu querido aluno, minha querida aluna, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma questão de língua portuguesa que chega aqui ao nosso canal. É a questão com a Banca Vunesp, lá da Prefeitura de Piracicaba, questão que envolve interpretação de texto. Então você aperta pause, lê, responde e depois volta para cá. Então vamos lá, leitura e resolução da nossa questão. Leia o poema para responder a questão. Naquela época ainda não era possível ligar e desligar pessoas. E você era obrigado a conversar pessoalmente, brigar pessoalmente, amar pessoalmente, mentir pessoalmente e demitir pessoas pessoalmente. A vida era muito mais difícil e bela. É um poema do André Dömer, da Companhia das Letras 2021. A expressão empregada, a, existe, né? Expressão empregada em sentido figurado em qual verso? Abaixo. Então temos aqui quatro alternativas, mas vamos lá fazer aquela revisão essencial sobre sentido figurado. No caso, sentido denotativo e sentido conotativo. Então o sentido conotativo e o denotativo são duas maneiras de entender o significado de uma palavra ou de uma expressão. E são amplamente utilizados na análise e interpretação de texto, como a gente está vendo a Vunesp se utilizando aqui. Então vamos lá, uma explicação e exemplo de cada um. Sentido denotativo. Então o sentido denotativo, ele se refere ao significado literal ou objetivo de uma palavra. É o sentido básico que a gente encontra no dicionário. É o sentido mais comum e direto. Denotativo, né? Denota a verdade. Casa, por exemplo, local de residência. Ele mora naquela casa. Olha aí, sentido denotativo. Livro, objeto impresso com páginas encadernadas. Este livro é seu. Olha aí, sentido denotativo. Nesses exemplos, as palavras são compreendidas em seu sentido denotativo mais básico, sem atribuir nenhum significado figurado ou simbólico. Já o sentido conotativo, que é o que a gente está vendo ser cobrado aqui na questão, ele é um significado subjetivo ou figurado, né? Atribuído a uma palavra que vai além do seu sentido real. É influenciado pelo contexto, experiências das pessoas e associações culturais. Então vamos lá, casa no sentido conotativo. Pode sugerir aconchego, proteção e família. Livro, no sentido conotativo, sentido figurado, pode evocar conhecimento, imaginação ou aprendizado. Ok? Basicamente isso. Então a gente vai tirar o nosso quadradinho aqui, vai limpar aqui o nosso slide e vamos buscar o sentido figurado. Ainda não era possível ligar e desligar pessoas. A gente consegue ligar e desligar pessoas no sentido real? Não. Mas no sentido figurado, sim. Então bem tranquilo. Letra A é o nosso gabarito. Espero que você tenha entendido. Nos encontramos em um próximo vídeo e em uma próxima questão. Aquele abraço de sempre. Valeu!